No vídeo de ontem eu me empolguei e falei mais do que devia, por isso eu vou responder mais 10 perguntas nesse vídeo de hoje e vocês fizeram perguntas muito legais, então vamos começar logo a responder essa bagaça Felipe Pereira Alves Olá Isui, tenho algumas questões, vamos ver se você consegue me responder Primeiro, existem muitos japoneses ou japonesas com seus 60 a 50 anos que jogam e acompanham a cultura dos videogames ainda hoje, visto que o Famicom já tem 37 anos, isso seria até normal Olha, aqui no Japão entretenimento é levado a sério, ou seja, se divertir é algo que é obrigação então o japonês nunca deixa de fazer o que gosta, tipo videogame, aí no Brasil tem aquela coisa de ah, videogame é coisa pra criança, você joga videogame ainda hoje? como se fosse um crime você jogar videogame com mais de 30 anos e eu vou te dar um exemplo, o chefe do meu setor lá na empresa tem mais ou menos seus 60 e poucos anos e logo que eu entrei na empresa, ele veio conversar comigo perguntando se eu jogava Pokémon GO e ele tinha me perguntado isso porque ia ter um evento no fim de semana e ele me convidou pra ir pra conseguir tomar um ginásio e quanto mais gente, melhor e a explicação dele é que se a gente tomasse aquele ginásio, ele ia conseguir um Pokémon lendário outra coisa que eu preciso falar pra vocês é que as pessoas de mais idade aqui no Japão elas não ficam à margem da sociedade aí no Brasil é comum as pessoas de mais idade, os aposentados eles viverem isolados do resto da população não isolados assim, mas fazerem coisas próprias aqui as pessoas mais velhas são ativas o que eu vejo de gente de mais idade, trabalhando, andando de bicicleta jogando qualquer coisa nos arcades, nos patincos é algo impressionante inclusive os mais idosos, eles são consumidores tanto de videogames, quanto de mangás, de animes e como eu falei, diversão aqui não é banalizada 2. Como é o consumo de jogos por parte do japonês médio pela quantidade de itens, jogos, acessórios e consoles relacionados a videogames que aparecem em seus vídeos em outros canais de gamers residentes no Japão me parece que para o japonês, a compra de itens relacionados a videogame é como a de livros e revistas, CDs de músicas, filmes e brinquedos é exatamente o que você disse o japonês em geral consome qualquer tipo de entretenimento primeiro por ser barato aqui, em relação ao que o japonês médio ganha mas em contrapartida, além dele consumir muito ele também se desfaz do item com muita facilidade exatamente para abrir espaço para coisas mais atuais o japonês gosta muito de novidade e também tem aquela coisa né jogar esses itens é caro então eles vendem ou dão para as lojas de usados a um preço irrisório ou de graça para não precisar jogar fora e pagar para jogar 3. Acredito que tenha ouvido você e outras pessoas falando que itens relacionados a consoles antigos estão diminuindo no Japão devido a compra desses itens por colecionadores de outros países eu me pergunto por que o japonês guarda durante 20, 35 anos um item sabemos que o Japão é um país densamente povoado e o espaço sobrando é algo raro em alguns lugares por aí na caixa em ótimo estado para depois se desfazer dele por um valor simbólico ou até entregar de graça em um lote o que se passa na cabeça do japonês já que nem a nostalgia parecem ter obrigado e continue fazendo esse ótimo trabalho a comunidade gamer brasileira agradece abraços essa questão de guardar é bem cultural aqui no Japão porque assim aqui não é comum um japonês ir na casa de outro japonês para jogar videogame por exemplo se eles vão fazer algo juntos eles vão para algum lugar ou um restaurante ou um game center ou algum salão que tenha festas e tal mas geralmente é alguma coisa sobre jogos porque tem vários lugares que funcionam 24 horas que tem jogos ou mesmo os patincos ou coisas lugares para você comer e tal tem lugares que por exemplo você paga o equivalente a 20 dólares e fica lá por 12 horas e lá tem todo tipo de diversão eletrônica e caso você queira tem bebida e comida para você comprar também e no caso dos videogames como ele é usado por uma pessoa só geralmente uma pessoa só cuida melhor do item né e muitas vezes não é que esse item fica guardado na casa da pessoa muitas vezes ele vende esse item para uma loja e fica parado na loja e não vende e aí vai para o junk e ninguém quer e essa loja para tentar se desfazer começa a vender nos leilões muitos desses itens que eu pego são de lojas vocês podem ver que vem até com preço exatamente por isso estava na prateleira das lojas não vendeu eles mandaram para o junk não vendeu no junk ficou muito tempo encalhado na loja então ela resolve vender nos leilões e eu falei muitas vezes que o colecionismo inexiste aqui no Japão principalmente de jogos antigos aí muita gente me fala ah mas tem meu amigo aí que eu conheço muita gente que coleciona videogames antigos pode até ter e claro que tem não estou duvidando mas a quantidade é muito menor o japonês em geral não liga para isso e eu falo por experiência própria tanto que esses itens baratos são de itens que ficam em leilões internamente aqui no Japão e eles são baratos exatamente porque o público interno aqui do Japão não tem interesse Alexandre Afonso de Carvalho parabéns pelo canal vejo no seu canal muitas informações sobre consoles que conhecemos aqui no ocidente por acaso é fácil achar consoles mais exclusivos no Japão como Fujitsu M Tau Smart ou Wonderswan da Bandai valeu esses consoles são fáceis de encontrar sim mas como eu falei em outro vídeo eles são um pouquinho mais caros que o normal porque geralmente as pessoas que vendem sabem que esses consoles tem um valor maior no ocidente por isso isso influencia bastante o mercado interno e isso é o que mais influencia inclusive os valores do mercado japonês é o mercado exterior o Wonderswan inclusive eu tenho um aqui esse aqui eu tenho até alguns jogos dele até já mostrei em outros canais que me pedem para fazer vídeos da minha coleção e eu tenho até uma coleçãozinha desses jogos de Wonderswan mas no geral é fácil encontrar qualquer tipo de aparelho aqui no Japão só que os valores vão aumentando conforme eles são valiosos no exterior SM Plays Olá Isui, tudo bem contigo? tudo certo sempre tive essa dúvida que são no Brasil existe famiclones como Turbo Game, Phantom System, DynaVision entre outros as empresas ligam ou não para esse tipo de console por exemplo fazer um processo principalmente a Nintendo que é bem contra a pirataria abraços bom, se você está falando da época esses consoles eram chancelados pelo governo brasileiro aí ficava difícil a Nintendo processar até porque o próprio governo brasileiro apoiava e chancelava essa prática com a lei de reserva de mercado que entre aspas protegia a indústria nacional mas isso na minha opinião prejudicou bastante as relações do Brasil com as outras empresas estrangeiras mas isso é outra história deixa pra lá agora aqui no Japão nunca teve esses aparelhos clonados na época digo na época em que o Famicom era fabricado Famicom é esse aparelho aqui que ele é o NES 8-bit dos Estados Unidos agora, hoje depois que o Famicom parou de ser fabricado existem clones sim inclusive até hoje tem clones fabricados de Famicom não só de Famicom de Mega Drive, de Super Nintendo e eles são comercializados pelas lojas importadoras aqui do Japão inclusive com caixas e manuais no idioma japonês mas são fabricados na China eu até fiz um unboxing em alguns vídeos atrás de clones de Nintendinho ou de Famicom Rodrigo Kassá fala Isui, tudo bem? beleza Rodrigo com a nova geração chegando no final do ano como funciona o lançamento de consoles no Japão? é fácil encontrar no dia do lançamento? quais lojas aí do Japão você recomenda procurar? loja física ou virtual? parabéns pelo canal um abraço aqui no Japão pra você conseguir um console no dia do lançamento aliás, não é só console conseguir um jogo um acessório no dia do lançamento só você fazendo uma pré-compra antes geralmente os sites as lojas já tem um local reservado pra essa pré-venda e aí como funciona? se for uma loja virtual você recebe no dia do lançamento na sua casa se for uma loja física você vai até ela de manhãzinha antes de ir pro trabalho ou depois não tem problema porque o seu nome tá lá reservado agora se você não fez essa pré-compra dificilmente você vai encontrar o aparelho o acessório ou o jogo no dia do lançamento agora recomendar loja é complicado né? mas a loja que eu compro é a maior loja online que tem no mundo inclusive ela tem aí no Brasil também só que evidente ela tem um site em cada país e são produtos diferentes Ricardo Fernandes e Sui faz um vídeo falando da nova geração seus vídeos são os melhores mano essa é uma boa questão eu até tento fazer vídeos de jogos mais atuais o problema é que a grande maioria do meu público não gosta de jogos atuais e preferem os jogos retrô e aí tem um problema né? que você gasta o mesmo tempo a mesma energia pra fazer uma pesquisa sobre um jogo mais antigo ou a pesquisa ou o tempo pra um jogo mais atual e pra ele não ter o mesmo retorno é complicado mas eu já tô tentando incluir alguns jogos mais atuais principalmente porque eu tô gostando muito de alguns jogos atuais que estão saindo e outro motivo também é que eu tô recebendo algumas chaves de jogos mais atuais pra fazer review e eu acabo não fazendo e qual o problema disso? o problema é que se eu não faço esses vídeos provavelmente essas empresas como a Ubisoft como a Epic Games vão parar de me fornecer essas chaves por isso vou tentar novamente não se preocupe tentar colocar jogos novos aqui no canal meu xará Vitor Peck quais são os costumes japoneses que mais te estranharam quando você foi aí pro Japão parabéns pelo canal olha só essa história é fantástica uma das primeiras vezes que eu fui no supermercado aqui do lado de casa tinha uma senhora atrás de mim e eu não tava com muita pressa eu ainda não tinha ido trabalhar logo que eu cheguei aqui era um feriado então eu fiquei mais ou menos uma semana em casa e aí pra ser educado eu cedi meu lugar pra essa pessoa pra essa senhora passar na minha frente e ela ficou pistola da vida ela falou que não que era pra eu ficar na fila ela ficou tão pistola da vida que ela fingiu que ela tinha esquecido alguma coisa e saiu da fila e foi buscar o que ela queria eu comentei essa história com um amigo meu que tá mais tempo aqui no Japão e ele me falou que eu fiz uma bobeira porque eu tratei a senhora como se ela não fosse uma pessoa igual a mim quando eu dei o espaço pra ela quando eu cedi o meu lugar pra ela na cabeça dela ela pensou que ela tinha algum problema que ela não conseguia ficar esperando na fila e essa é uma das principais diferenças entre o Japão e o Brasil pra nós aí no Brasil é uma educação mas aqui você tá ofendendo a pessoa porque aqui o ideal é você passar desapercebido ser igual a todos tipo não ter vantagens em relação aos demais Rafael do Carmo e Sui seus vídeos são tops demais minha dúvida é porque os jogos do Japão tem nomes diferentes exemplo Resident Evil e Biohazard Rafael cada caso é um caso é difícil você generalizar todos e colocar tudo num balaio por exemplo esse caso que você tá falando do Resident Evil ele virou Resident Evil porque Biohazard era o nome de uma banda famosa no ocidente e já havia registrado esse nome por isso não foi possível utilizar mas não é uma regra você tem que analisar cada caso porque cada um é diferente do outro outro exemplo é por exemplo o Mega Drive o console ele não chama Mega Drive nos Estados Unidos porque existia uma empresa chamada Mega Drive e já havia registrado esse nome por isso mudou pra Genesis o irônico é que a empresa Mega Drive faliu dois anos depois de ter lançado o Genesis nos Estados Unidos por isso que eu falo cada caso é um caso então não dá pra generalizar Abrantes Paixão melhor canal de games do mundo mano você é inteligente normal que é isso seu conteúdo gosto de ver parabéns pelo seu trabalho e que Deus abençoe sempre e não deixa de fazer conteúdo não sou seu fã vocês podem ver que eu estou esquecendo de ler o português tá difícil aqui mesmo e eu já falei vocês fazem muito por mim eu agradeço demais eu tinha que fazer vídeos muito melhores pra retribuir tudo que vocês tem feito por mim um dos meus colaboradores é esse aí o Mikael XBR Isui tudo bem? essa era a minha pergunta Mimi tudo bem Jotinar como os japoneses veem o jeito caloroso de ser dos brasileiros digo pela proximidade física ó vou te contar um negócio parece mesmo que o japonês não tem contato físico mas é algo ilusório se o japonês ele gosta de você e pega uma intimidade sempre tem um contato físico e eu digo isso porque meu chefe é japonês e além de colega de trabalho a gente também virou amigo e aí sempre ele tenta falar português fica tirando um sarro de mim sobre alguma coisa que eu falei errado e tal então é meio complicado dizer que não há contato físico entre os japoneses não há contato físico entre os japoneses que não tem intimidade é muito mais fácil dizer isso agora lógico que tem uma diferença entre nós brasileiros que a gente nem mal conhece a pessoa tá no primeiro dia e já dá um abraço caloroso acho que a maior diferença aqui é que essa intimidade demora um pouco mais e assim termina o vídeo de hoje e eu volto a repetir se você quiser que eu responda a sua pergunta me diz ela aqui nesse vídeo e vocês estão sendo demais porque tá saindo muitas perguntas e muitas perguntas legais tanto que essa semana eu tive que dividir em dois vídeos parabéns pra vocês ah e não se esquece me segue lá no twitter e no instagram arroba vitorissui no twitter é o melhor lugar pra gente conversar sobre tudo e no instagram eu posto itens que eu ainda não mostrei aqui no canal então me segue lá arroba vitorissui instagram e twitter eu sou oissui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais tchau 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 tchau